Caralho iluminado De encontro marcado chegou Quem entende de grave ficou É que chama atenção onde passo É minha nave deboche que embaço Invejoso falando de mim Você mina acha que é fácil Vaciloto não pisa aqui Tá expulso do meu camarim Tá de deboche, oh Então solta o som da nave As mina que comanda a base Acelera e embaço Deboche, oh A GR com a comandos grave O baile fica até mais tarde Bem que já lançou Tá de deboche, oh Tá de deboche, oh Tá de deboche, oh Então solta o som da nave As mina que comanda a base Acelera e embaço Tá de deboche Tá deboche, oh 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 Tá de deboche, oh oh, a GR com a comanda, os traga, o bar e fica até mais tarde, vem que já lançou. Tá de deboche, oh oh, então solta o som da nave, as mina que comanda a base, acelera a inação. Deboche tá alto, minha nave tá baixa, na onda da bola rebola pros faixas. Fazendo dinheiro, fazendo fumaça, bigode na régua, camisa do Barça, yeah. E ela gosta assim, fuga um malvadinho, meu tribo de maloqueiro, tu ganhou em mim. Hoje não tem fim, então senta pra mim. E ela é puro deboche, senta, tava forte. Baby vem comigo, tu pode, baby vem comigo, tu forte, hoje vem comigo, tu forte, yeah. E ela é puro deboche, senta, tava forte. Baby vem comigo, tu pode, baby vem comigo, tu forte, hoje vem comigo, tu forte, yeah. Tá de deboche, oh oh, então solta o som da nave, as mina que comanda a base, acelera a inação. Sou deboche, oh oh, a gente é rica, comandos pra do bar e fica até mais tarde. A gente já lançou, tá de deboche. Deboche, oh oh, a gente é rica, comandos pra do bar e fica até mais tarde. A gente já lançou, tá de deboche, oh oh, a gente é rica, comandos pra do bar e fica até mais tarde. A gente já lançou, tá de deboche, oh oh, a gente é rica, comandos pra do bar e fica até mais tarde. A gente já lançou. A gente já lançou.